Oi gente, tudo bom? Meu nome é Roberta e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E o vídeo de hoje é de um dos nossos assuntos preferidos do momento, que é maquiagem. Gente, se eu disser pra vocês que eu nunca tinha comprado uma make pela internet antes da quarentena, vocês vão acreditar? Pois bem, eu nunca tinha comprado nada. Eu pareço uma vovozinha, eu não gosto muito dessas tecnologias. Não que eu não goste, mas eu não entendo muito, eu tenho preguiça de descobrir as tecnologias. Então eu sempre achava que não ia chegar, que ia chegar quebrada, enfim. Tava de quarentena e tinha algumas coisas que eu queria comprar, que eu encontrei na internet. Aí eu falei assim, ok, vamos lá. O site que tava aparecendo muito pra mim no Instagram era o Make Adoro. Eu, como nunca tinha comprado make na internet, tive medo, né? Eu perguntei pra minha amiga, Jéssica. Tava nesse vídeo, Jéssica. Beijo. Ela vive comprando make na internet, é louca na maquiagem. Aí eu perguntei pra ela, ela disse que o site era confiável. Lá de cara, e é o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês, que eu me apaixonei, eu comprei essa paleta aqui da Playboy. Gente, eu nunca tinha imaginado ver uma paleta tão linda de uma marca super baratinha. E ela realmente é impecável, porque eu vi, né, lá na fotinho no site, mas foto engana. Aí eu fui no YouTube, como uma boa YouTuber, procurar uma resenha. E aí tinha algumas meninas mostrando ela, falando que a qualidade era como de uma paleta importada. E eu, como não tenho nenhuma paleta importada, quis comprar também pra ver se era realmente assim. Eu até peguei uma outra aqui pra comparar com vocês. Ela veio nessa caixinha aqui, normal, com a capinha da paleta. E ela é assim, ó. Olha como ela é. Ela é bem grossinha. E aqui, as cores soltam. É com imã. Gente, paleta de imã, muito chique. E aí, ó, você pode trocar o lugar das cores. Eu já dei uma trocada aqui, mas não adianto nada. E aí depois ela cola. Então o que que acontece? Se quebrar uma sombra, você não precisa ficar com ela quebrada, esfarelando. Você pode tirar. Eu já vou falar o preço pra vocês, mas antes eu queria comparar. Porque realmente, ó, eu tenho paleta da Mari Saad, eu tenho paleta da Mari Maria, que a qualidade é excelente, mas não chega a ser como essa daqui, gente. Ela é pesada. Aí eu tenho essa da Ludurana, que foi a que eu peguei pra comparar com vocês. Essa daqui também custou o quê? Uns 50 reais pra mais. E tipo, gente, ela é um papelão muito furreco, que tipo, dá até medo de estragar. Só de pegar, assim. A qualidade é bem ruinzinha, mas a sombra é incrível, está. E essa daqui já é, nossa, outra vida. Eu vou fazer um swatch de algumas cores, pra vocês verem. Pegar cintilante. Cores que são ruins, vai, geralmente de pigmentar. Ó. O azul. O verde. Vermelho. O amarelo, ó, é mais ruinzinho. Geralmente o amarelo é difícil pra pigmentar. E o rosa. Vamos ver o amarelo se... Se constrói. Ó, ele esfarela um pouquinho mais bem, tá vendo? Então, assim, esse foi o motivo de eu criar um carrinho pra fazer essa compra online. Foi por causa dessa paleta que eu queria muito, as lojas já estavam fechadas, não tinha como encontrar. Ai, gente, eu esqueci de falar pra vocês que dentro da caixa vieram todos embaladinhos certinho, mas veio também essa... Esse sacolinha. Que aí tá escrito, diga oi para os seus novos queridinhos. Esse aqui é o site que eu comprei, ó. Quem me segue lá no Instagram sabe como eu preencho a minha sobrancelha. Se você não segue, me segue lá, que eu divido várias dicas com vocês e converso sobre o que eu vou gravar e tudo mais. Então já segue lá pra gente ficar juntinha. A minha sobrancelha eu preencho com um trio da Louis Ancy muito antiguinho que eu não encontro mais pra vender e que ele tá acabando. E eu ficava pensando, gente, eu preciso ter mais um produto pra sobrancelha, né? Senão eu vou ficar na mão. Pelo que eu vi na internet, esse daqui da Ruby Rose era a cor ideal. Porém, ele é bem fajutinho também. Mas ele é lindo. Olha que gracinha. Isso aqui deve ter custado o quê? Uns 10 reais? Ele é assim, gente, bem pequenininho mesmo, ó. Aí tem um tonzinho mais alaranjado, um escuro e vem esse pincelzinho assim, ó. Com o lado de preencher e o lado de esfumar. A cor, pra nós, ruivas, é a 3, que é a chocolate. Gente, fica ideal. Pelo menos é o tom que eu gosto. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ó. É um marronzinho. Meio acobreado, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Pra mim, a cor perfeita é o que eu uso na minha sobrancelha e por 10 reais eu acabei comprando o prate de reserva. Eu também quis comprar um pó solto, porque o único que eu tinha aqui em casa era o da Boca Rosa, que ele é incrível. Mas aí lá nas páginas de pó tinham vários em torno de 10 reais. Aí tinha o da Mahave, que minha amiga já provou e disse que é ótimo. E vários outros. Só que eu vi esse daqui da Mislare, 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 não sei, e achei uma gracinha. Só que eu não sabia que ele era mini, que ele era tão pequenininho assim. Pra vocês terem uma noção, eu trouxe o da Boca Rosa aqui pra comparar. É o dobro de tamanho. Então ele custou 10 reais, mas é assim, pequenininho. Ele é muito bom, eu tô usando bastante ele. Ó, o tom. Ele é bem clarinho. E dá certo pro meu tom de pele, eu achei fininho, achei ele ótimo. Só que de início eu realmente fiquei chocada com o tamanho. Mas a longo prazo deu certo pra mim, porque eu sou muito atrasada. Eu saio correndo. E às vezes é bom ter um na bolsa, porque eu passo protetor solar. E o meu protetor solar não é muito sequinho, então eu sempre selo com pó. Então às vezes eu saio correndo, ponho isso na bolsa e o pincel de pó, e já saio matificando e dá tudo certo. É bom, porque eu não preciso levar e correr o risco de quebrar o da Boca Rosa. E ele foi baratinho e sela igual. Bom, comprei também um corretivo, porque eu sou a louca do corretivo e do iluminador. Então eu não poderia deixar de comprar. Infelizmente, iluminador eu não comprei, porque tava tudo esgotado. Mas o corretivo que eu gostei foi esse aqui, ó. Da SP Colors. Eu nunca tinha comprado nada dessa marca, e eu já vi bastante gente falar na internet. Claro que a embalagem também me chamou a atenção, e ela é linda, olha. Aí eu comprei ele na cor 1. Eu ainda não usei, porque eu tava aguardando pra fazer esse vídeo, mas pelo SWOT ele vai ser a cor perfeita pra mim. Geralmente é sempre a cor 1 assim, ó. O corretivo ele custou R$11,30 e eu adorei. Aí agora tem mais três produtinhos que eu não estava precisando, mas o site é tão baratinho e você já tava ali montando um carrinho, né? Eu dei uma procurada e coloquei mais essas três coisas. Enfim, essa base da Louis Ancy, ela é lançamento. Antigamente eu usei uma base da Louis Ancy, que ela era muito baratinha, ela era ótima pra minha pele. Aí eu quis testar. Eu comprei essa daqui na cor 1, e ela é com conta gotas. Também achei chique, gente, por isso que eu comprei, ó. O tom dela parece perfeito pra mim. Ela não deve ser cobertura alta, como a maioria dessas bases finas não são, mas eu gosto de base leve. Eu só não tô usando agora por conta das espinhas. Como a minha pele tá melhorando, as esperanças estão aqui. Se vocês também quiserem resenha dessa base, eu vou fazer pra vocês, porque eu tô muito curiosa, eu ainda nem testei. Aí a base fluida, a gente, antes de usar, a embalaginzinha é assim, ó. Comprei também esse lip tint, porque lip tint eu só tinha um, que é aquele da DNA, bem antiguinho, sabe? Que foi um dos primeiros lip tints que lançaram. Porque o da Boca Rosa, o da Larissa Manoela, tudo que vende lá na minha loja eu acho caro, gente. Eu nunca tive coragem de comprar, eu usava o meu da DNA. Enfim. Aí tinha esse daqui também, que era uma fofurinha e custou 10 reais. Mas tudo que eu compro é 10 reais, gente, porque se já passa um pouquinho, eu acho caro. Então coisas caras eu só compro se eu souber que são boas de fato. Aí eu comprei pra provar e pra ver se era diferente do outro, né, que o meu puxa pro vermelho, precisava de um que puxasse pro rosinha. Aí, ó, ele é assim. Eu adorei ele, eu até tô com ele na boca agora, mas ele é daqueles lip tints que fica bem forte, sabe? Não é natural. Se você não limpar o excesso, você vai ficar, tipo, quase com batom. Ó, deixa eu mostrar. Tá vendo? E eu nunca tinha tido um lip tinte assim. Ele é mais difícil de usar, mas também ele é muito bom. Ó, tá vendo? Ele é muito mais pigmentado desses que vende lá na loja, que é o da Boca Rosa, da Larissa Manoela. Que é bem fraquinho pra você chegar nessa cor aqui, você tem que passar umas três camadas. Esse aqui, menina, é pigmentadíssimo. E por último, sempre tem que ter uma coisa que dá errado, não é mesmo? Vamos lá. Contorno, eu tenho só o da paleta da Boca Rosa, que são três cores, não tem espelho nem nada, né? Aí eu pensei, ah, essa embalagem desse pó da Mahave é super lindinha e tem um espelho. Então eu vou comprar num tom três mais escuro que o meu pra eu usar como contorno. Certo? Até então, certo. Aí eu comprei a cor 4, porque geralmente a minha cor em todos os pós é o 1. Chegou o quê? Um pó claríssimo. Então o que que aconteceu? Ele é mais escuro que o meu tom de pele, mas ele é muito claro pra fazer um contorno. O que que eu vou usar? O que que eu vou fazer com esse pó? E olha como ele é lindo, gente. Olha o espelhinho. Por que não deu certo? Eu fiquei muito na dúvida se eu pegava o 5 ou o 4, mas o 5 aparentava ser muito escuro na foto. Mas aí eu peguei o 4 e me lasquei. O que que eu faço com um pó que não é meu tom, mas também não é escuro suficiente pra ser um contorno? Me dêem ideias aqui embaixo, mas eu amei ele. E se eu ver pra vender, depois eu vou comprar um outro tom. Mas olha a embalagem dele, como é bonitinha. Aí, gente, é isso. Eu trouxe essas comprinhas pra vocês verem, que vocês adoram compartilhar essas coisas. E eu nunca tinha feito compra online. Como é legal fazer compra online. Deixa aqui nos comentários os produtos que vocês querem resenha, que eu venho fazendo um vídeo especial. Com certeza que era fazer da base da Louis Ancy. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem, se vocês vão assistir esse vídeo. Porque eu achei ela super interessante. E eu não falei o valor dela. Pera aí. O pó translúcido da Miss Larry foi R$12,25. E a base fluida da Louis Ancy foi R$17,95. Então, esses foram os valores. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Faz tempo que eu não venho aqui pra ter um bate-papo com vocês. Eu também tava sentindo muita saudade. Obrigada pela interação. Eu tô sempre lá no Instagram agora também, conversando com vocês e tirando as dúvidas. Vai vir vários projetos legais. Então, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E é isso. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.